Daniel Jeber. Como compor para um estilo que não é habituado? Tô em pecado mesmo, empacado, devia ser mergulhado em referências. Olha, o que eu posso te falar? Eu gravei até um vídeo no VEDA, depois você clica aqui no canal, você vê esse vídeo, sobre como compor para um estilo musical que você não tá habituado. Precisa ser o mais objetivo possível, tá? Porque é muito fácil quando você já não tá habituado com alguma coisa, você ficar perdido. Então, assim, quais são as referências? É muito fácil você ficar perdido quando você tá começando a compor para um estilo musical que você não tá acostumado. Por isso, define bem quais são os limites. Tipo, é esse tipo de música que eu tenho que fazer parecido? Joga ela no seu down, metrifica ela, vê toda a instrumentação, vê mais ou menos qual que é a métrica musical, instrumental que a música segue e começa a fazer algo nessa linha. Não é pra fazer um cover, mas fazer algo similar em estilo. Daí você já vai estar muito ocupado correndo atrás dos timbres certos, dos instrumentos certos que aquela música usa. Você já vai começar a não estar tão empacado. entendeu? Eu sempre pego uma música que é muito, muito, muito dentro da referência. Isso fazem muito no cinema e a gente faz também em games porque é uma coisa boa de se fazer. Aliás, os anos 80 estão repletos de gente que copiava outras músicas porque casava com o jogo. Então você pega e não é copiar a música, mas copiar o estilo da música. E no final, depois que você já conseguiu chegar em alguma coisa naquele estilo, aí você pode mudar mais ainda e fazer coisas diferentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder, também avalia, né? Nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!